Senhor meu Deus e Pai amado, a Tua bondade nos presenteou com mais um dia. O Teu cuidado nos possibilitou mais uma hora da Ave Maria. Obrigada, Pai, por tanta generosidade e amor. Obrigada por cuidar dos detalhes que nos fogem a atenção. Senhor, consagramos este momento a Ti e a nossa Mãe Maria, para que assim possamos sair daqui vitoriosos e cheios da Sua presença. Amém. Olá, família de luz. Esta é a hora da Ave Maria Espiritualista, momento em que nos reunimos para rezar juntos, orar, fortalecer a nossa fé e refletir sobre os exemplos deixados por seres iluminados e também através de histórias de fé de pessoas como a gente, que acredita no poder da oração e em Deus. Saudações de luz para você que chegou aqui hoje. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. É importante falar que, por ser espiritualista, universalista, o conteúdo do portal é um apanhado de algumas religiões e filosofias, valendo também dizer que o foco primordial é sempre o coração de Deus. Vários caminhos nos levam a essa força suprema. Para refletirmos hoje, contarei um episódio que eu vivi que fala que nós somos a resposta das orações. Le convido para incluir os pedidos de oração, os seus nomes nos comentários, para que assim eu possa interceder por sua vida. Alguns anos atrás, juntamente com alguns amigos e familiares, conseguimos muitas roupas, calçados e alimentos para entregar numa comunidade aqui na minha cidade. Chegado o dia da entrega, eu me lembro que tudo era deixado como a responsável que recebia essas doações e depois distribuía para quem realmente precisava. Para minha surpresa, depois de descarregar tudo e entregar, eu fui chamada pela pessoa que foi comigo para orar. Entrei no quintal dessa casa e reunidos em um círculo, todos deram as mãos. Em oração, agradecendo por tudo aquilo que haviam recebido, de olhos fechados, claro, senti uma mão pequenina segurar a minha mão. Como se dissesse, peraí, eu também quero agradecer a Deus. Foi mais ou menos assim que eu senti, porque chegou meio apressada, sabe? Automaticamente eu levei um susto, abri meus olhos, foi quando eu me deparei com uma criança de mais ou menos uns três anos que sorria para mim como dizendo, obrigado, tia. Eu sempre me emociono, sabe? Quando eu lembro disso. Porque estamos sempre pedindo a Deus por nossas causas, nossas necessidades, nossas lutas. Mas sem perceber, somos encaminhados para atender a oração de outras pessoas que vivem em situações muitas vezes piores do que a nossa. É bom ser útil para Deus. Permita-se ser a resposta de outras orações, ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Se dentro de você há esse desejo de ser alguém que realiza orações, que entrega as bênçãos enviadas por Deus, diga agora, Deus faça de mim um instrumento de bênção. Eu desejo ser o seu instrumento divino. Nesse momento eu te convido para que você possa refletir sobre tudo que deseja mudar, tudo que precisa ser corrigido, transformado, curado. E que isso aconteça por intermédio da nossa Mãe Maria. Vamos rezar. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a Mãe das Mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, às dores, além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.